Ouve essa, que essa aí é foda. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações. Murilo Azevedo, fonte do funk. Murilo Azevedo! Toma madeira, menina solteira, se fosse uma planta ia ser trepadeira. No mundo de hoje, se fosse um animal, ia ser uma preguiça levada no pau. Caralho, vai! Oh, mas que gostoso, que gostoso. Oh, mas que gostoso. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo. Pereira é cá de ferro, que aguenta chumbo grosso. Oh, mas que gostoso, que gostoso. Oh, mas que gostoso. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo. Pereira é cá de ferro, que aguenta chumbo grosso. Se amarra em pepino e também em chuchu. Quando chega o Natal, se joga no peru. Tá na hornete, entra no camaro, mas sua posição preferida é de cor. Vem, menina, vem, vem, vem. Oh, mas que gostoso, que gostoso. Vem. Oh, mas que gostoso. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo. Pereira é cá de ferro, que aguenta chumbo grosso. Oh, mas que gostoso, que gostoso. Oh, mas que gostoso. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo. Pereira é cá de ferro, que aguenta chumbo grosso. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo. Eu boto só a cabecinha, ela perde o troco todo.